Em Nova Iorque, o enviado especial da ONU para o ebola, David Nabarro, informou à Assembleia Geral sobre o progresso do surto. Diante do recente aumento do número de incidentes em Serra Leou e na Guiné, Nabarro afirmou ser fundamental manter a vigilância. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura anunciou que vai investir 5 milhões de dólares em seu programa de resposta ao ebola na Guiné, para ajudar as pessoas que foram severamente afetadas pelo surto. Esta semana, a administradora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento visitou a Libéria, a Guiné e a Serra Leou para compreender como a ONU pode ajudar nas primeiras etapas da recuperação do ebola. Ellen Clark se sentou com líderes nacionais e comunitários que lideraram os esforços para combater o vírus e abrigar as crianças que ficaram órfãs por causa do ebola. Na Libéria, depois de uma pausa de sete meses, as crianças voltaram às aulas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância e seus parceiros afirmam estar tomando as precauções necessárias para minimizar o risco de transmissão do vírus. Segundo a ONU, mais de 9.300 pessoas morreram por causa do ebola na Libéria, Guiné e Serra Leou, os três países mais afetados pelo surto. Apesar de um cessar-fogo sancionado pelo Conselho de Segurança da ONU esta semana, os conflitos continuam no leste da Ucrânia. Desde seu início, eles já deslocaram quase um milhão de pessoas. O Programa Mundial de Alimentos está ampliando sua operação de emergência para alimentar cerca de 190 mil pessoas afetadas pelo conflito. Muitas das pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas desde o início da crise, gastaram todas as suas economias, não têm acesso a empregos e enfrentam um aumento dramático no preço dos alimentos. Nos próximos meses, o PMA afirma que vai precisar de 9 milhões de dólares para conduzir o Programa Humanitário, expandido até junho. É um descanso no oceano, as necessidades são grandes. Agora estamos posicionando comida, esperando que o cifre vai durar e que possamos puxar comida para mais de 60 mil pessoas perto das front-linhas. A ONU lançou nesta semana uma nova iniciativa no Sudão do Sul para garantir que as crianças que estão fora da escola possam dar prosseguimento à sua educação. A campanha de Volta ao Aprendizado do Unicef objetiva alcançar crianças em todos os 10 estados do Sudão do Sul, incluindo aqueles tomados pelo conflito. A guerra no país interrompeu a educação de aproximadamente 400 mil crianças e adolescentes, totalizando 1 milhão e 400 mil crianças fora da escola. A interrupção das aulas prejudicou o sistema de educação no país, que já é fraco. Hoje, apenas 42% das crianças em idade escolar têm acesso à educação e apenas 10% concluem a escola. A missão da ONU no Sudão do Sul informou que dois terços das escolas estavam fechadas. A campanha de 42 milhões de dólares deve atingir 200 mil crianças nas áreas de conflito e mais 200 mil em áreas mais calmas do país.